E tem informação importante de trânsito para quem passa pela BR-470 no Vale do Itajaí. Três pontos da rodovia vão operar no sistema pare e siga a partir de hoje. O Moisés Stucker vai trazer essas orientações ao vivo. Bom dia, Moisés. Oi, Lucas. Ótimo dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, quem utiliza a BR-470 já é acostumado a enfrentar algumas filas, trechos de lentidão na rodovia, até porque ela passa por diversas obras, tanto de duplicação quanto de recuperação da camada asfáltica e da sinalização. E por isso, então, fica o recado, o alerta a todos os motoristas que trafegam aqui entre o Médio e o Alto Vale do Itajaí. A partir de hoje, então, alguns pontos importantes da rodovia vão estar no sistema pare e siga, como você falou. E a gente vai detalhar para vocês quais são esses trechos. O primeiro é em Apiúna, aqui no Médio Vale do Itajaí, entre o quilômetro 95 e o quilômetro 99. O pare e siga segue durante todo o dia, que deve operar entre quarta e sábado, para o andamento das obras de micro-revestimento na rodovia. O outro trecho que estará, então, nesse sistema é no quilômetro 111, entre Ibirama e Apiúna, a famosa ponte sobre o rio Itajaí Assu, uma ponte que passa por obras de revitalização há algum tempo já. Então, esse pare e siga vai funcionar no período da tarde, nesta quarta-feira, para a concretagem de consoles e também toda a recuperação da estrutura e substituição dos aparelhos de apoio, com tempo de operação de aproximadamente três horas. Ou seja, a tarde de hoje vai estar parado ali no sistema pare e siga, na verdade, na ponte que liga ali os municípios de Apiúna e Ibirama. E o outro ponto é lá no Alto Vale do Itajaí, em pouso redondo, entre o quilômetro 191 e o 194, na Serra da Santa, também está no sistema pare e siga. É hoje, durante o dia, que deve operar até o dia 20 de setembro, para aplicação de concreto asfáltico, aquela serra que está bastante esburacada e o DENIT está fazendo o trabalho de recuperação no local. As operações, inclusive, estão previstas para acontecer entre 7 horas da manhã e 17 horas, 5 horas da tarde. E podem ter o cronograma aí alterado em caso de condições climáticas desfavoráveis. Ou seja, motoristas devem ficar atentos nesses três pontos aqui no Médio e no Alto Vale do Itajaí, no sistema pare e siga, para a recuperação aí do asfalto da BR-470. Amanhã tem também operação em navegantes, trecho aí que está sendo duplicado, faz parte do lote 1 da duplicação, então os motoristas devem ficar bastante atentos também. É um trecho bastante movimentado, onde tem muitos caminhões que vão para o porto de navegantes, o porto Itajaí, ou seja, o pessoal tem que ter bastante atenção ao transitar na BR-470 nesses próximos dias. Com vocês aí no estúdio.